Eu Fiz Planos Com Você Agora é tarde pra eu te amar Chorar por mim vai ser sua rotina Mas pra te confortar eu vou te avisar que dói Oh, se dói Não precisa se ver o paquete ou vai passar No começo até que dói Você vai esperar e vai passar Tudo que eu passei, chorar o que chorei E de amor você não vai morrer Mas vai doer Oh, se dói, dói, dói Oh, se dói, como dói Oh, se dói, dói, dói Oh, se dói E eu fiz planos com você E você nem aí Falou que eu tava viajando Falou também que quer é curtir Que tá nova pra Namônica e só tem 20 anos Eu sofri e chorei, chorei Pelos bares da cidade Quantas vezes me embriaguei Agora é tarde pra eu te amar Chorar por mim vai ser sua rotina Mas pra te confortar eu vou te avisar que dói Oh, se dói Oh, se dói, dói, dói Passar no começo até que dói Você vai esperar e vai passar Tudo que eu passei, chorar o que chorei E de amor você não vai mover Mas vai doer Ou se dói, dói, dói Ou se dói, como dói Ou se dói, dói, dói Não precisa se preocupar que a dor vai passar No começo até que dói Você vai esperar e vai passar Tudo que eu passei, chorar o que chorei E de amor você não vai mover Mas vai doer Ou se dói, dói, dói Ou se dói, como dói Ou se dói, dói, dói Ou se dói